ao Zé Condessa. E então, o camarãozinho estava bom? Estava ótimo. Ana, é uma bela companhia. Sim, senhora. Muito bem. Estás pronto, Zé? Prontíssimo. Vamos lá. Zé, quantas nudes recebes numa semana em média? Vá. Ui. Fazer quantas? Não as conto. Mas são muitas? São algumas. Mais de homem, mais de mulher? Mais de homem. E que tipo de nudes? Eu não as abro. Sentes logo quando aquilo vem assim com uns emojis. Vai saltar. Sentes logo que vem. Já abriste uma ou outra? Já, já, já. E o que é que te saltou à vista? Tudo, não é? Tudo. Tudo o que estava antes escondido, que não devia ter saltado à vista, saltou. Muito bem. Pronto. Por falar nisso, já que falamos em nudes, a TVI coloca, volta e meia, algumas imagens tuas, em Tronco Nu. Sentes-te o Ruben Rua da ficção? Não. Não quero sentir. E por acaso, na altura da promoção da novela, começaram a sair 4 ou 5 fotografias seguidas de em Tronco Nu e eu não achei muita piada. Aliás, até havia uma pergunta que era, qual era o par perfeito para... e tu respondeste? Não me lembro se era uma camisa, uma t-shirt. Uma t-shirt, precisamente. Claro, porque não gostava nada de ser conhecido como... Aquele gajo que está sempre nu. Não gostava de ser pelo exterior, sabes? Até porque não é assim que eu vejo que um ator deve ser. Não é um mau exterior? Não, é um belo peitoral para o outro. Mas há de ser sempre uma consequência do trabalho e não ao contrário. Muito bem. Zé, tu alguma vez fizeste uma coisa ilegal, ou melhor, se quiser te faço outra pergunta, qual foi a coisa mais ilegal que fizeste na vida? Ah, ilegal, eu percebi... Ilegal, eu assim, mas assim... Ilegal! 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 Qual foi a coisa mais ilegal que fizeste na vida? Pai, isto é complicado. Já... Ah, sim, eu acho que isto é ilegal. Não sei. Não sei, vamos ver. Eu entro em casas abandonadas e é uma coisa que eu faço regularmente. E ficas, dorme. Não, não durmo, não durmo, não durmo. Vamos consultar aqui, é ilegal. Vamos ver, é ilegal, sim, há muitos anos, não é? Entrar em casas abandonadas? São as casas, não é? Não, não, não sei. Não sei. Não está abandonado. Então vai lá há muito tempo depois. Lá está. Palacetes abandonados, coisas assim, gosto. Mas o que é que te atrai? Eu acho que é a adrenalina, acho que é... É a mesma coisa que também faço com o meu grupo de amigos de teatro desde muito tempo. Ao iniciamos ensaiar, por exemplo, tivemos uma peça que era do Genê, que é o Alta Vigilância, que são criminosos, então achámos engraçado. Que era um bom sítio ser um bocadinho criminoso. No Estoril, casas abandonadas. Sim, pá. Sentir... Vim para casa assim. Já tivemos imensos problemas. Susto, vá, digamos assim. Já estiveste preso? Olha, em frente... Não estive preso, não estive preso, mas eu vou contar. Em frente ao Teatro Mental de Cascais, há um edifício antigo que era um antigo... É o Cruzeiro, era o primeiro centro comercial, digamos assim, dos anos 80. E está abandonado há muitos anos, agora até está em obras, e na altura nós entrámos e houve uma vez que a polícia entrou. Porque aquilo tem umas caves e aquilo estava tudo abandonado, excepto uma loja que era a única que nós abrimos. Por dentro, estás a ver? Nós entrámos... Ah, estamos numa loja, fecha, fecha, fecha. E de repente se alarmes, não sei o quê. Pois. E espero que a polícia, que nesse dia não nos consiga encontrar, venha agora ao Instagram disso. Minha! Pá... Pá... Pá, eu tenho casos, acho que é uma nude e não abro. Não abri, não vi. Ah... Zé Condensa, qual foi a última vez em que preferias não ser famoso? Que eu preferia não ser famoso? Sim, a última vez que isso aconteceu, em que tu pensaste... Ah, quem me der a não. Quem me der a não ser famoso? Não ser conhecido, sim. É pá, pois... Ou aquelas situações em que preferes não? Em que prefiro não. Não sei, pá, isto deve ser um bocado pesado para aqui, mas sei lá, sempre que tu perdes alguém que é especial para ti, alguém morre, é um bocado chato. Acho que não há uma noção do espaço. Acho que por aí. Zé... Levantem isto. Vamos, vamos, vamos. Quem foi a pessoa mais canastrona que já viste em cima de um palco? Em cima de um palco? Sim, em sinceridade, ok? Sinceridade. Pá, isto é complicado. Tenho um hábito horrível que é ver sempre uma parte boa das pessoas e isto não é aquela resposta que eu disse, não, eu quando estiver ali nunca vou dizer uma coisa destas. Não foi a pessoa que tiveste mais dificuldade em encontrar essa dificuldade? Em encontrar essa dificuldade. Essa dificuldade, essa qualidade. Ina, pá, isto é muito complicado. Sem medo. É muito complicado. Pai, já tive muitos colegas meus, isto vai ser muito chato, da escola de teatro que não saem bons atores e que tive que contracionar com eles, que vocês não vão conhecer os nomes, por isso é um bocado chato, mas normalmente são eles. Ok. Porque há uma coisa muito engraçada que eles diziam, desculpem-te a dizer isto, mas é que a escola de teatro às vezes não forma bons atores, mas forma boas pessoas. E isso é uma coisa importante. E bons espectadores e bons profissionais de trabalho. Mas pronto, podem ser bons atores, mas são boas pessoas. Isso é como aquilo que disse, a culpa não é tua, é minha, não é? A culpa não é tu, é minha. Não és tu, sou eu. Não. Zé Condessa, adormeces em todo o lado, ouvi dizer. Qual foi o sítio mais inusitado onde já adormeceste? Eu dormi de todo o lado. Olha, no outro dia, no meio das gravações de estereiros, adormeci no meio de uma rotunda. Adormeci. Isto também deve ser ilegal, não sei. Se calhar não é. Adormeci. Acho que a lei é omissa no que toca a dormir e rotunda. Sim, pá. Acho que nunca ninguém se lembrou disso. Mas vamos fazer agora uma lei e dizer que é proibido. É proibido, mas pode-se fazer. Mas é proibido, mas pode-se fazer. Exato. Muito bom. Eu dormi de todo o lado, todo o lado. Uma rotunda já ganhou. Eu fiz um voo de escalas de 15 horas em que eu consegui dormir 14. E a senhora disse assim, eu nunca vi ninguém dormir assim. Acordei, tinha amendoins, tinha copos de água, tinha tudo. Olha, já chegámos. Sim. Muito bom. Saia. Terminamos com preferias. Vamos a isso. Vamos a isso. Zé, fazes sempre... Isto é um preferias. Preferes fazer sempre as melhores peças de teatro, mas para ganhar a vida vais ter que vender bíblias. Ok. Para o resto da vida. Ou ir para Bollywood, ser uma das maiores estrelas, mas passavas os filmes inteiros a dançar danças indianas. Não, fazer teatro. Fazer teatro... Com bíblias. É isto mesmo. Sim. Essa parte faz teatro. Já chega. Pronto. Foi a pessoa no ar. Ao Zé Condessa. Parabéns. Parabéns.